Durante ações de combate ao crime do Grupo de Patrulhamento Tático de Foz do Iguaçu, um veículo carregado com um ilícito foi abordado em uma via vicinal. No interior do mesmo foi encontrado tão grande quantidade de fardos de maconha. O motorista, após colidir o guarda-reio da rodovia, conseguiu fugir e não foi encontrado pela equipe. O motorista, após colidir o guarda-reio da rodovia, conseguiu fugir e não foi encontrado pela equipe. Obrigado. 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 Obrigado.